Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato de Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã caiu de paraquedas aqui seja muito bem-vindo, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade espero contribuir para o teu crescimento, para aquilo que você busca, enfim, não sei seja bem-vindo, te peço uma oportunidade, se inscreve no canal clica no sininho que fica aqui embaixo para ser notificado a cada vídeo que a gente suba Obrigado, para você que já é da família Devaneios e para você que acabou de chegar também eu vou dar agora 5 segundos, que é delay para que você clique no like, que é extremamente importante para o nosso trabalho aqui Beleza? Então vamos lá, sobe o som, 5 segundos, like Pretinha, de tanto ser usado O Onix depois Muito obrigado O like é fundamental para o nosso trabalho, tá? Por isso que eu peço tanto ele aqui, viu? Bom, enfim, vamos lá Na descrição desse vídeo tem link lá para o site do umbandistas.com.br Camisetas, canecas, tudo com temática, umbandista de excelente qualidade Vai lá, se clicar pelo like que eu deixo aqui embaixo, pelo link que eu deixo aqui embaixo Ainda avisa que chegou através do Devaneios, o que é ótimo para a gente também Também tem link para a nossa plataforma de ensino à distância O www.psoead.com.br Vai lá também, conhece os cursos que nós temos Está com o curso Pocket lá, de preto velho Curtinho, 3 videozinhos, coisa rápida, simples, baratinho Vale muito o investimento Pois bem, vamos lá Vamos entrar no nosso assunto agora que é Papo 1 Renato, a umbanda vai resolver a minha vida? Eu ouço muito essa pergunta A umbanda vai resolver a minha vida? A resposta é clara Vamos lá, o que você responderia nesse sentido? Pensou? Não precisa me falar, está na tua cabeça, ótimo A umbanda vai resolver a tua vida? Não Não A umbanda não vai resolver nada Sabe por quê? Não é responsabilidade da umbanda fazer isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã Sabe de quem é a responsabilidade inteirinha de resolver a sua vida? É tua, bonitão É você que tem que levantar e fazer acontecer Meu irmão, minha irmã Olha só, vamos lá, a gente entra para a umbanda A gente começa a aprender várias coisas Entre elas, uma coisa óbvia que todos nós Deveríamos ter isso sempre Que é a humildade Humildade Ser humilde Isso em tese toda religião deveria ensinar Só que aí a gente considera o ser humilde Como ser pobre Ou com não ter dinheiro E é aí que está o erro absurdo Ser humilde Não significa, não é sinônimo de não ter dinheiro, de ser pobre Nada disso Então sai desse erro, meu amigo Meu irmão, minha irmã Sai desse erro Humildade não se confunde com o poder financeiro Você pode ser milionário e ser humilde Você pode não ter dinheiro nenhum e ser arrogante, ser prepotente Vem ver aquela expressão Ah, come mortadela e arrota caviar É isso Isso é o pobre que é arrogante Então olha Não confundam as coisas Não confundam E aí a gente acaba justificando Tipo assim, ah, você vê, é, eu sou umbandista Ah, que legal, bacana, tal Ah, mas o emprego Ah, estou lá, mas ganho um pouquinho, tal Mas tudo bem É o que me basta, deixa Para mim está bom ser assim Porque é humildade, falar mais alto Não confunda Brother, não confunda as coisas Você tem a responsabilidade de buscar o melhor para você Se você se satisfaz com isso, entenda Isso não é um pecado Está ótimo, funciona para você Legal, ótimo, maravilhoso Mas não critique aquele irmão que quer mais Que quer prosperar, que quer caminhar, que quer ser promovido E que trabalha para isso Não critique, não julgue esse irmão Porque veja, prosperidade é um estado de espírito Prosperidade não é dinheiro no bolso Dinheiro no bolso é consequência de um estado próspero Então, a prosperidade, ela fala da família Da religião Fala do trabalho Fala da sua vida pessoal Fala de tudo Agora O Pai João, o Pai João, que me acompanha, ele falou uma vez o seguinte Ele falou assim Você acha que a espiritualidade, você acha que a religiosidade Quer que os umbandistas sejam todos pobres, que não tenham dinheiro para nada Vocês estão muito enganados A gente quer que vocês tenham totais condições pessoais, materiais, espirituais, materiais de dinheiro Para que vocês possam vir para o terreiro tranquilos E não preocupados em como vocês vão pagar a conta no dia seguinte Que vocês possam vir tranquilos para a Umbanda Mas além ainda Que vocês tenham dinheiro, recursos para abrir a casa de vocês um dia, se for o caso Para que vocês tenham condições de estruturar o teu terreiro Para que ali seja mais um ponto de luz Para a Umbanda, para a espiritualidade trabalhar e poder operar da forma como precisa Então, meu irmão, minha irmã, não confunda A Umbanda não está aqui para resolver a vida de ninguém A Umbanda está aqui para te dar as ferramentas Para que você, sozinho, na tua reforma íntima, na tua reflexão Possa compreender que caminho você deve seguir É simples assim A Umbanda ampara, a Umbanda repara Ou melhor, a Umbanda ampara, a Umbanda repara Para te deixar no nível energético ideal, no equilíbrio ideal Agora, falar para mim que o caboclo tem que resolver pagar teu boleto Não vai pagar Agora, falar para mim que o Exu É sempre assim, né? Porque o Exu tem que dar um jeito de você ter mais dinheiro Não, o Exu não tem Sabe o que o Exu vai fazer? Ele vai te dar força Ele vai te dar potência Para que você saia da inércia Para que você saia do zero Para que você possa ter a força e a condição De trabalhar e buscar um futuro melhor para você e para a sua família Então, meu irmão, minha irmã Tire das costas da Umbanda A responsabilidade do teu fracasso O teu fracasso é responsabilidade inteirinha tua E cabe a você, sabendo disso agora Pegar o controle Pegar a direção da sua vida E tocar Dar um jeito E mudar o teu rumo Porque sim, ele pode ser mudado Não é um karma ser pobre Karma é ficar inerte É não fazer nada É não sair do zero Então, meu irmão, minha irmã Onde que a Umbanda te ajuda? Ela te dá força Ela te dá o caminho Ela te mostra A própria espiritualidade O universo começa a conspirar nesse sentido Ela começa a te vibrar A te pulsar Para aquilo que você deve fazer Para aquilo que é a sua missão de vida Não estou falando missão religiosa De ser umbandista De fazer acontecer Não estou falando disso Estou falando de missão de vida Quer um exemplo básico De missão de vida? Eu já falei isso em outros vídeos Você quer saber se o que você faz É o que você gosta ou não? Tem aqueles casos clássicos A pessoa que vai trabalhar O de ano trabalha todo dia Mas também não muda E não mudar a culpa não é da Umbanda A culpa inteirinha é sua também, tá, meu irmão? Mas vamos lá Você entrar numa livraria Inconscientemente Que tipo de livros Que tipo de literatura você procura? Nossa Olha, eu nunca parei para pensar nisso Mas eu sou físico Mas toda vez que eu entro Numa livraria Eu vou direto para livros De autoajuda Pô, tá vendo? De repente A tua missão de vida É trabalhar com alguma coisa De autoajuda Não estou pedindo para você Largar tudo E mergulhar nisso Não, estou pedindo para você Fazer uma coisa em paralelo Vai se entregando Aquilo que você gosta Aquilo que você ama É tão mais fácil Trabalhar aquilo que a gente gosta Eu, por motivos óbvios Toda vez que eu entro Numa livraria São dois temas Que eu vou naturalmente Instintivamente Primeiro tema Direito Óbvio Sou advogado, cara Segundo tema Religião Ai, Renato Só procurar livro de Umbanda? Não Religião como um todo Eu gosto Da religiosidade Sou umbandista Amo a Umbanda Mas eu não posso me fechar Para outras formas De expressão religiosa Então veja Essa é uma dica Básica De como saber Se o que eu faço Está certo Se não está Se o caminho é esse Se não é Então, meu irmão Minha irmã Vamos tirar das costas Da Umbanda A responsabilidade Do nosso caminho Do nosso caminhar A responsabilidade é nossa A Umbanda está aqui Para ser um Um facilitador Um agregador Um fortalecedor Do que a gente tem que fazer Agora A Umbanda não vai Despertar teu celular De manhã A Umbanda não vai Fazer você tomar banho Fazer você fazer a barba E ir trabalhar Não é a Umbanda Que vai fazer isso Quem vai fazer isso É você E só você Então Se você quer melhorar No teu trabalho Se dedique mais a ele Se entregue mais a ele Pare De ver os defeitos Dos outros E comece a ver As tuas qualidades Comece A mostrar A tua potencialidade Ah não Já desisti do meu emprego Eu vou lá E faço mesmo Só faço o que eu tenho que fazer E vou embora Porque o emprego é justo Não me promove Tá E aí que não vai promover mesmo Porque você Entrou na vala comum Saia dela Se dedique Se esforce Se entregue Seja você inteiro Não seja a metade Tudo que você fizer Na sua vida Tudo Você vai descascar Uma laranja Seja 100% Naquilo que você faça Não seja morno Seja quente em tudo A vida é isso aqui Seja você Isso aqui Isso não é pecado Isso não é errado Isso não é nada Ai a Umbanda Vai me condenar Imagina A Umbanda Quer mais que você seja feliz Meu irmão A Umbanda Quer que você seja próspera A Umbanda Quer que você seja O melhor que você puder ser A Umbanda Quer você humilde A Umbanda Quer que você Você de coração entregue No terreiro Dito isso Meu irmão Minha irmã A Umbanda vai resolver A tua vida? Não vai Não vai Já falamos disso Não vai Quem que vai resolver A tua vida? Quem é o responsável Exclusivo Por resolver a sua vida? Você E só você Dito isso Absorva tudo que a Umbanda te traz Todas as forças Todas as energias Tudo aquilo A potência Que o Exu deixa Quando ele vai embora Após a incorporação Deixa Deixa a virilidade De um caboclo Quando ele vai embora Que deixa a sabedoria A humildade De um preto velho Quando ele vai embora A ingenuidade De um erê Quando ele vai embora Todas as vibrações Que eles deixam em você Aproveite isso Da melhor forma possível Mas não ponha Nas costas dele A responsabilidade Daquilo que você Tem que fazer Humildade Não é sinônimo De pobreza Humildade Não é sinônimo De não ter dinheiro Reflete sobre isso Eram esses os meus comentários Para o dia de hoje Meu axé Minha gratidão Primeiro de tudo Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço